Olá, bem-vindo mais a esse vídeo do Guilherme Excel, eu sou professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender 3 formas de como você retorna o último valor a partir de uma lista usando o PROC V. Bom, antes de mais nada, eu já vou pedir então que você que é novo nesse canal se inscreva, nós temos novos conteúdos toda terça e também todo sábado. Deixe também seu like porque isso nos ajuda demais a crescer o canal. E além disso, vou te convidar também, se você quiser ser o nosso aluno, se você quiser ter uma formação Master em Excel. E se destacar no mercado de trabalho. Nosso curso Master é uma formação completa em Excel que vai com os cursos Excel básico, Avançado 1, Avançado 2 com matrizes dinâmicas, Lógica de Programação e VBA e agora com Excel financeiro, Excel para Finanças e HP 12C. Então é uma formação muito completa, tá? Ao longo desse ano nós também teremos mais novidades nesse curso, mais atualizações com inclusive novos cursos e você, sendo nosso aluno, vai receber todas elas. Bom, o link está aqui embaixo na descrição, você pode comprar em 10x sem juros, o preço é muito barato e você ainda tem bônus incríveis, clicando no link aqui você pode ver mais detalhes, tá bom? Então é isso, vamos ao nosso vídeo? Nós vamos ver hoje três opções de como você pode retornar a última medida, o último valor, a partir de uma lista usando o ProcV. Então digamos que eu queira pegar a última medida da máquina 3, eu gostaria de pegar esse valor 0,82 que está aqui embaixo. Então eu vou mostrar três formas de como você fazer isso, tá bom? Então a primeira forma de você fazer isso vai ser você classificando essa informação pela coluna de pesquisa. No caso a coluna de pesquisa é a coluna da máquina, eu estou procurando a máquina 3, poderia ser a máquina 2, 1, então eu quero a máquina 3. Para eu pegar essa informação eu vou ter que classificar ela. Se eu não classificar ela não vai funcionar. Eu vou fazer direto para você entender o que acontece. Primeiro eu vou fazer assim, da forma correta, e depois eu vou mostrar o que acontece se não estiver dessa forma correta. Então a primeira coisa é você vai vir selecionar seus dados, você vai dar um classificar e selecionar a máquina, tá? E vai dar um ok. E vai classificar então todas as informações ali, tá? Ele já pegou aqui, já colocou os números para baixo, né? Em ordem, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Tá? Então o 0,82 ficou lá embaixo. Então como é que eu faço? Eu vou usar a seguinte função, igual, proc v, abre parênteses, e eu vou pegar então qual é o valor procurado. Máquina 3, até aqui tudo normal, né? Ele vai seguir normal até o último parâmetro. Ponto e vírgula, matriz tabela, e aonde eu vou buscar essa informação? Então eu seleciono todas as informações aqui, e vou dar um F4. Ponto e vírgula, qual é a coluna que eu quero que retorne a informação? Eu quero que retorne a coluna 2. 3, 2. Então a informação que o cara desviou. Tá? Lembrando que a primeira coluna tem que ser a coluna que eu estou procurando. Ponto e vírgula, e aqui no procurar intervalo, ao invés de utilizar a correspondência exata, que seria o 0, eu vou usar a correspondência aproximada, tá? Aproximada. Então eu vou botar o 1 aqui, vou fechar parênteses, dar um Enter, e ele já vai trazer o 0,82. Trouxe aqui o último valor. Se eu pegar e mudar aqui, ele vai pegar então o último valor da máquina 2, 0,81. Se eu pegar aqui, da máquina 1, ele vai pegar então o último valor da máquina 1, tá? Agora o que acontece? Isso já resolve a tua situação, se você puder classificar esses dados. Agora se você quiser dinâmico, e não tiver como classificar, daí a gente já vai ver. Então a primeira opção, vamos ver aqui o que acontece, se eu vim aqui classificar de novo, agora pela ordem. Vou clicar na coluna ordem, vou clicar nesse botão aqui, ele vai classificar tudo. Então o que aconteceu? Ele pegou o 0,39. É o valor correto? Vamos procurar. 0,39. Da máquina 1, ele acabou pegando esse aqui. O que não tem nada a ver com nada, né? Então se você pegar aqui agora, mudar para a máquina 2, ele vai acabar pegando aleatório o primeiro valor. Muitas vezes, tá? Máquina 2, ele vem pegar esse aqui, da máquina 3. Então ele vai pegar o segundo valor aí no caso, né? O segundo que ele está buscando ali, ó. 0,61. Vamos pegando aleatório mesmo, ó. Tá vendo? Então ele tem que estar classificado para que isso aqui funcione dessa forma aqui que eu mostrei para você, tá? Então, o ComprocV, só se essa informação estiver classificada. Agora a gente vai ver como a gente faz para pegar se não estiver classificada em qualquer versão do Excel, tá? Essa aqui funcionaria em qualquer versão do Excel se tivesse classificado, e a opção 2 também. Então vamos lá. Para isso você vai usar outra função. Igual Proc. Não ProcV. Proc, tá? Então ela vai procurar um valor a partir de um intervalo de uma coluna ou uma matriz, tá? Então veja a diferença. Vou abrir parênteses. E aqui nós temos alguns truques. Então você tem ali valor procurado, vetor procurado, vetor resultado. Ah, a gente poderia vir aqui e dar um valor procurado de novo, fazer a mesma coisa que a gente fez antes. O valor procurado seria a máquina 3, vetor procura seria essa coluna aqui, a coluna C onde tem a máquina, e o vetor resultado seria o desvio, tá? O problema é que isso não resolveria o nosso problema. Então como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte cálculo. Nós vamos procurar, ao invés de máquina 3, nós vamos procurar a 2, tá? Vamos procurar o valor 2, exatamente esse, ponto e vírgula, quando? Daí eu vou abrir parênteses, aliás, eu vou colocar 1 dividido por, abre parênteses, e daí eu vou pegar aqui o valor da máquina, só a coluna máquina, F4, for igual a máquina, fecha parênteses, tá? Depois a gente vai ver com calma, isso aqui vamos voltar na questão, mas o que ele está fazendo é o seguinte, 1 dividido por, e daí que eu estou verificando, essa coluna C7 até C24, eu estou verificando se ele é igual a máquina, se for igual a máquina, ele vai retornar verdadeiro, se não for igual a máquina, ele vai retornar falso, ou seja, 1 e 0, e 1 dividido por 0 vai dar erro, e 1 dividido por 1 vai dar 1, certo? E agora vamos continuar, ponto e vírgula, vetor resultado, no vetor resultado, é o que eu quero que seja retornado, a informação tem que ter o mesmo tamanho, eu vou selecionar, só a coluna de resultado, desvio F4, vai travar ali, e fecha parênteses, esse aqui é o cálculo para você retornar, o último desvio, a partir daquela máquina ali de cima, vamos dar um enter e ver se funciona, dar um enter aqui, então nós temos aqui a informação 0,82, justamente a informação que nós queremos mesmo, 0,82, e se eu mudar a máquina, se eu mudar a máquina para 2 aqui, 0,81, perfeito, se eu mudar de novo para a máquina 1 agora, 0,03, trouxe perfeitamente a informação, tá, agora vamos depurar para a gente entender o que acontece, bom, eu estou procurando o valor 2, não faz muito sentido, porque eu quero encontrar a máquina, porém, isso está sendo filtrado nesse momento aqui, aqui dentro, o que nós estamos retornando é o seguinte, vou dar um F9, sabendo que ele está retornando verdadeiro e falso, verdadeiro quando é máquina 1, falso quando não é, então verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, tá, então veja que ele está acontecendo isso, verdadeiro e falso, a questão é que, verdadeiro para o Excel é igual a 1, e falso para o Excel é igual a 0, e quando a gente divide esse valor por 1, e a gente pega esse valor aqui todo, e divide por 1, quando é um F9, você vai ver que nós vamos ter 1, diviz 0, 1, diviz 0, diviz 0, 1, tá, por aí, então ele vai pegar e vai procurar, esse PROC aqui, ele vai procurando, tentando achar o 2, ele vai tentar e não vai conseguir encontrar, tá vendo que ele está como se tivesse classificado, né, 1, 1, 1, 1, tá classificado, né, por mais que seja sempre o mesmo valor, mas ele está classificado, então que ele vai tentar achar o 2, até o último registro, e não vai achar e vai trazer o último, esse é o truque. E no final, daí logicamente, ele simplesmente vai trazer a informação, então, que eu estou procurando, que é correspondente àquela do vetor ali de cima, onde nós temos o 1 ali, o 0,03, esse aqui, perfeito? Então é isso. Agora nós vamos para a opção 3, que é a melhor, sem dúvida, ela é melhor, mais performática, tá, porém, eu deixei por último, porque ela só está disponível no Office 365, e também no Excel 2021, tá, além, claro, da versão web, que está sempre ali, compatível com a versão 365, a maioria das funções, tá, então, vamos ver aqui como é que a gente faz, com a novíssima função PROCX, então você vai dar assim, PROCX, abre parênteses, então ele vai retornar, a mesma coisa, ele vai procurar a correspondência, o intervalo matriz, e vai retornar o item correspondente, tá, abre parênteses, qual é o valor que eu estou procurando, eu estou procurando máquina 1, certo, 4, ponto e vírgula, aonde eu estou procurando essa informação, estou procurando na coluna de máquina, F4, ponto e vírgula, qual é a matriz de retorno, qual é a informação que eu quero retornar, eu quero retornar a informação daqui, certo, F4, ponto e vírgula, se não encontrado, daí ele vai dizer alguma coisa, se você quiser que não retorne um erro, dizendo que não encontrou, você pode colocar aqui já o tratamento de erro, ponto e vírgula, aqui, modo de correspondência, você vai selecionar exata, exata, zero mesmo, ponto e vírgula, e aqui no último parâmetro, é onde você vai mudar, por padrão ele vai estar, pesquisar do primeiro ao último, no segundo você já vai ter a opção que você precisa, pesquisar do último ao primeiro, é essa que a gente vai utilizar, então pesquisar do último ao primeiro, então de baixo para cima, tá, então isso que a gente vai fazer, menos 1, vou fechar parênteses, vou dar um enter, e veja que a gente está retornando a mesma informação, que a gente tem na opção 2, e quando a gente muda aqui em cima, máquina 2, máquina 3, ele já busca automaticamente, ok, então ao longo desse vídeo, você viu 3 formas, de como nós podemos utilizar o PROC V, e retornar a informação, do último valor, a partir de uma lista ordenada, ou não, perfeito, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, e também te convido a se inscrever no canal, e nós temos vídeos toda terça, e todo sábado, pelo menos, além disso, se você quiser ser nosso aluno do curso Master, o link está aqui embaixo, na descrição, o curso Master é uma formação completa, voltada ao mercado de trabalho, onde você vai realmente se destacar, ele tem o curso de Excel básico, avançado 1, avançado 2, com matriz dinâmicas novíssimo, matriz dinâmicas dentro do Excel, é uma nova forma de você trabalhar no Excel, se você usa o 365, você precisa aprender, porque é outra vida, além disso, você tem lógica de programação em VBA, um curso extremamente completo, para você que nunca programou na vida, você vai aprender a programar dentro do Excel, e vai poder automatizar, e criar realmente, soluções incríveis, dentro do Excel, além disso, você tem ainda o novo curso de Excel financeiro, com HP 12C, então, tudo que é questão de Excel voltado, para a área financeira, você vai aprender a fazer esses cálculos, tanto no Excel, quanto na HP 12C, e nem precisa ter a calculadora, porque você pode usar um emulador, conforme é mostrado ali no curso, além disso, você tem outros bônus incríveis, como um curso completo de PowerPoint, além disso, tem outros bônus ali, que você pode ver, inclusive os bônus aqui embaixo, na descrição, como uma planilha, para você controlar a sua vida financeira, que você vai aprender do zero, do mini curso, como fazer também, uma planilha profissional, e você tem ainda, mais de 10 mil modelos ali, de planilhas, e modelos de carta, para você baixar, todos da internet, são modelos mais simples, mas para você entender, como funciona, para eu pegar a lógica do negócio, e para aprender também, poder sempre manter atualizado, e estudando, perfeito? Bom, então é isso, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo, valeu, e até o próximo.